Em tempos de crise, as notícias não são nada agradáveis. Em campos, após a sequência de lojas fechando as portas, agora a área de contratações temporárias também foi afetada. A expectativa é de que apenas 30% do setor recebam novos funcionários. Já os outros lojistas deverão adaptar o quadro de empregados para atender a demanda no período do final do ano. Eles vão ter que manter os funcionários que tem ou até demitir, porque tem gente demitindo, mas eu acredito que agora o dia da criança já melhora um pouco o comércio e no Natal também acredito que melhore, mas não vai chegar perto do que foi ano passado. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos acredita que em 2016 a situação será ainda pior. Isso porque os funcionários que foram demitidos este ano não terão mais o auxílio-desemprego e não vão haver vagas para trabalho, nem mesmo temporário. Como está em todo o Brasil, a situação não é boa, o comércio está vendendo bem menos, o comerciante vai ter que inovar, vai ter que promover, vai ter que fazer alguma coisa para fidelizar o cliente, entendeu? E atrair o cliente. Ele tem que fazer um bom atendimento, tem que ter uma equipe boa para poder atrair o cliente e ter a fidelização desse cliente, para poder vender alguma coisa. porque nós vamos ter um Natal não muito bom, mas vai ter Natal sempre a pessoa compra uma coisinha, uma lembrancinha. Esse Natal, esse ano, vai ser de lembrancinhas mesmo, não vai ter aquela lembrança grande e tal, a não ser quem tenha muito dinheiro. Mas fora daí vai ser um Natal mais baixo, mas de menor valor.